Oi gente, tudo bom? Vou começar pra vocês então mais um Cozinha e Fala que vocês gostam, tá? Hoje é assim, vida real, é óculos, porque se eu fosse me arrumar eu não ia almoçar hoje, porque agora já são meio dia, então eu tô com fome. E eu falei, eu vou gravar pra isso porque eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou mostrar tudo que eu vou usar pra vocês, eu vou fazer um cogumela provençal, uma receita do spot, que eu faço a minha maneira, tá? Vou responder os comentários de vocês, vamos conversar, então vai começar mais um Cozinha e Fala! Presta atenção, pra essa receita, vou passar os ingredientes primeiros, tá bom Ana Maria? Presta atenção, pra essa receita a gente vai precisar de esse cogumelo aqui que eu já compro pronto no supermercado, tá vendo? é... sei lá, esse daqui, ele é assim, aí eu vou picar ele, né? E o que mais? Precisa de alho, só que pra variar, a pessoa é descoordenada e não saber que não tinha alho em casa, então aí eu achei isso aqui, ó, eu achei esse negócio na geladeira, daí eu vou ter que abrir a cabeça do alho, ó, acho que já até tá brotando, sei lá. Vou abrir a cabeça do alho, vou ter que fazer aquela coisa toda que a gente não gosta, mas a gente vai ter que fazer, tá? Vou abrir a cabeça do alho, aí você vai... eu vou pôr todo o cogumelo, né? Eu vou explicar pra vocês, você precisa de limão, eu tenho esse, e azeite, tá? Pra fazer. E azeite, certo? É isso que você vai precisar no momento. E aí você precisa do parsley também, tá? E eu vou pôr tudo dentro da minha baked potato, eu vou rechear a minha baked com isso. É isso que vai ser o almoço de osa, amor, porque eu tô com preguiça de fazer qualquer outra coisa. Aí nós vamos ter o capricho depois que o Rodrigo chega em casa e vai querer comer, né, amor? Tá? Então vamos classar a nossa receita. Eu vou picar o alho, eu vou abrir a cabeça do alho e vou cortar ele em picadinhos e tal. E aí quando estiver pronto eu volto aqui, tá? Porque ninguém merece esse cara vendo isso. Aí a gente vai... eu vou cortar, ó, todo esse cogumelo aqui. Vou picar ele picadinho, tá? E... e aí a gente vai pôr aqui na frigideira, ó. A gente põe nessa frigideira, precisa de... de uma tampa, porque primeiro ele precisa cozinhar, o cogumelo precisa cozinhar um pouco antes de ele começar a passar pelo processo de fritar. Aí no Brasil eu não sei onde que acha esse tipo de cogumelo, porque na verdade você pode fazer isso com shiitake, shimeji, tá? Aqui chama tipo cogumelo. Oi. Tá? Mô? Então vamos lá, vamos começar. Que isso, gente? Ai, eu tenho nojo das coisas. Ai, tá preto aqui dentro. Ai, olha. É uma lástima mesmo, tá? Ó, vou abrir o alho aqui e já volto. Pronto, minha gente. Olha, eu cortei o alho, mas ele não tava muito bom, tá? Porque ele já tava aí na geladeira um tempão. São 1h18. Eu demorei quase 40 minutos pra fazer isso. Nem sei quantos minutos eu demorei. Eu cortei o alho, eu separei só alguns que eu achei que tavam mais ou menos, porque se o alho não tá bom, amor, estraga tudo, né? E ó, e eu cortei também todo o champignon aqui, tá vendo? O mushrooms, cortei, porque ele não rende, tá? Esse barulho é minha mãe, dando a louca aqui no WhatsApp. Vocês não ligam não, tá? Enfim, peguei o alho, ó. Só consegui separar isso, mas o ideal é que você tenha bastante alho, tá? Pra misturar no champignon. Mas eu vou pôr esse pouquinho de alho só pra dar um gostinho, tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pôr o alho pra fritar com o champignon. Como o champignon, põe bastante azeite, tá? Porque é o azeite que vai dar um gosto, na verdade, do champignon. Você pode pôr o alho, deixar o alho fritar só um pouquinho antes de você jogar o champignon. Você deixa o alho fritar um pouco no azeite. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou responder as mensagens que vocês me mandaram no último vídeo. Aliás, eu queria agradecer as mensagens do Domingudo que vocês deixaram pra mim. Muito, muito obrigada, tá, minha gente? Vocês estão sempre aqui. Você não conhece meu canal ainda? Esse é um quadro chamado Cozinha e Fala. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Deixa um comentário aqui embaixo que eu quero saber se é a primeira vez que você tá aqui no meu canal, tá bom? Aí, se você gostar, pode se inscrever, então. E se você gostar do vídeo, deixa o seu joinha. E pra... Ó, então deixa eu ver aqui. A última... Os últimos comentários de vocês nos vídeos. Tem muita gente deixando mensagens pra mim. Tem, olha só, dicas da Conceição Ferreira. Ela falou que o aniversário dela é dia 18 de abril. Parabéns, tá? Adiantado já, meu amor. Pra você. Tem gente achando que eu vou morar em Orlando. Que mais? Eu queria saber que vocês... Eu queria que vocês me deixassem qual que é o melhor horário pra fazer live. Se eu for fazer uma live pra vocês no YouTube. Qual que é o melhor horário pra fazer aí no Brasil, né? Que horas que fica melhor pra fazer esse tipo de vídeo, tá? Vou deixar... O alho vai fritar. Aqui, na hora que o alho estiver fritando, a gente joga o cogumelo e daí a gente joga um pouco de limão. É super fácil de fazer. Ele só demora um pouco porque tem que cozinhar o cogumelo, tá? E é isso, gente. Eu não tenho mais nada pra falar pra vocês. Eu tô dando uma geral aqui nas coisas. Tenho coisas pra... Minha mãe... Minha mãe saiu. Minha mãe tá lá na Target e fica me mandando foto das coisas que ela tá vendo. Pelo WhatsApp. Porque, vocês sabem, a minha mãe mora na Arizona, né? Então, ela tá vindo pra cá agora no final do ano. Eu quero ver se eu consigo fazer ela morar aqui. Aí vai ser bom gravar vídeo todos os dias, né? Aí, ó. Tá lá, enlouquecida. E aqui, o alho já tá começando a fritar. Na hora que o alho der uma fritadinha, como o alho não tava todo bom, Eu não acho que ele tá ruim, mas ele tava começando a ficar meio verde dentro. Significa que ele tava brotando uns alhos. Ele tava brotando uns dentinhos. Daí, eu já não quis usar porque pode estragar a receita, sabe? Então, eu optei por não estragar minha receita e ter menos alho. Tá? Aí, ó. Tô separando uns que eu tô achando que tão bons ainda. Pelo menos que vai dar um gostinho assim. Pronto. E... É isso. Agora a gente... Deixa ele ferver um pouco e a gente vai pôr... Vou pôr o champignon ali, tá bom? Toma cuidado pra não queimar o alho, tá? Porque se queimar, vai estragar depois a receita. Né? As outras ficam falando queimou alho. Falar de política queimou alho. Aí, agora o que a gente faz? A gente vai jogar todo esse champignon na frigideira. Tá? E aí... Porque o alho, ele não precisa... Ai, picou! Por que espirrou? Ai, gente. Uma lástima, né? O alho, ele não precisa estar frito. Todo frito. Mas é bom que ele não esteja cru, pra ele poder dar uma fritada, tá? Aí, agora você põe aqui o champignon todo, o cogumel, enfim, como vocês quiserem chamar. Pega uma colher de bactéria que você tem na sua casa. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Você tá pegando a colher... Pegou a colher. Tá aqui, ó. Você vai dar uma misturadinha rápida, assim, só pra o champignon pegar o azeite, né? Você joga um pouco mais de azeite. Você vai tampar isso aqui, tá? Depois que ele estiver mais ou menos cozido, ó. Você vê que ele tá meio cruzinho ainda. Eu vou mostrar pra vocês ele mais cozido. Aí, você vai jogar o limão. Aqui dentro, tá? Essa receita é boa pra fazer com bastante alho, tá, gente? Que ele fica uma delícia. É que eu tô sem alho, mas a gente faz assim mesmo. Então, você dá uma mexidinha só pra ele pegar um pouco do azeite. E agora, você vai tampar e deixar ele ferver. Ai, levei um susto. Uma lástima na cozinha. Olha só. Já tá meio que na fervura, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Isso é uma coisa que não é muito rápida de fazer, se você tá com pressa, tá? Aqui, ó, já soltou... Ele soltou uma água. Eu vou aproximar a câmera pra vocês verem. Soltou uma água e ele tá aqui. Então, aqui agora, o que a gente faz? A gente vai pôr um pouco desse parsley. A gente vai jogar um pouco do limão também. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ali. Ó, tá vendo? Ele tá na fervura. Aqui, mas ele já deu uma boa baixada, já deu uma boa cozinhada. Agora, a gente vai colocar o limão. Tá vendo a aguinha, ó? A gente vai pôr o limão e a gente vai pôr o parsley, que são aquelas ervinhas, tá? E eu gosto de jogar um pouquinho de sal e eu ponho o azeite mais no final, quando ele for fritar de novo, tá? Então, vamos lá fazer isso. Tá, então a gente faz o seguinte. Vou aumentar um pouco só o fogo. Vou jogar um pouco das ervas. Nessa, não derruba o pote todo, tá? Só um pouco. Mô de Deus. E esse limão não era esse que eu queria, mas sabe que eu não sei cadê o outro. Tem um outro, aquele outro que eu já mostrei pra vocês. Tô achando que o Rodrigo deu fim nele, gente. Ó, tá? Eu aumentei o fogo. Tá me dando aquela fome nesse momento, exato. Joga um pouco do limão. Deixa eu ver aqui. Como é que é, hein? Porque você sabe como é que é. Eles não põem a validade. Abriu. E agora? Ah, não gostei do cheiro, não. Por que as coisas na minha casa não estão funcionando muito bem? É uma lástima na cozinha mesmo. Eu não vou usar esse limão porque o cheiro não tá bom. Precisa de um limão. O pessoal começa uma receita e não tem os ingredientes pra fazer. Calma que eu vou achar um limão e eu já volto. Qual seria a graça de se fazer um cozinha e fala se não desse alguma coisa errada? Gente, eu não tenho limão aqui na minha casa. Aquele limão não tava bom. Acho que o Rodrigo jogou o... Porque o Rodrigo deu uma geral na geladeira. Tem que agradecer. Vamos, Claudinho. Meu marido é um amor. Ele deu uma limpada na geladeira. Eu acho que ele jogou o limãozinho bom fora e deixou esse. Não tem problema, eu joguei fora, tá? Eu vou pôr isso aqui, então. Vinagre de arroz. Tá? Porque precisa ter uma coisinha um pouquinho ácida, assim, tipo limão, pra dar uma temperada ali no negócio. Então, eu vou jogar um pouquinho desse vinagre, tá? E a gente tem que mexer aqui. A água já secou. Aí eu vou jogar um pouquinho disso daqui, porque eu tinha que jogar o limão, na verdade. Como eu não tenho, eu vou jogar um pouco desse vinagre, então. Pra dar uma temperada. É um vinagre de arroz, tá, gente? É diferente, olha. Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Isso daqui é bom pra temperar salada, tal. Eles até falam que é legal pra você fazer um molho shoyu. Nesses pastéiszinhos que tem também, que eu não sei o nome. Aí eu vou jogar um pouquinho mais de azeite agora e vou deixar fritar mesmo. Dá pra ver o barulho, né? Joga um pouco do azeite e deixa fritar. Meu celular acabou a bateria, ele tá carregando. Vamos esperar fritar. E... Não tem nada pra falar. Vocês podem deixar pra mim perguntas aqui embaixo. Aliás, deixa eu ver as perguntas que vocês deixaram no último vídeo pra eu poder responder agora. Pera! Deixa eu conversar com vocês uma coisa. Eu tava vendo aqui a Rafaela Ferraz. Que ela tinha deixado um comentário no Último Cozinho e fala que eu tava fazendo o nhoque. Vocês realmente acharam que ia fazer nhoque, né, Zé? Não, né, Zé? Presta atenção. Se você sabe o perfil da pessoa... Não, ela não ia fazer o nhoque. Ela falou assim... Adorei o vídeo. Ficou muito. Só acho que você deveria ter mais inscritos, pois sua sinceridade é mara. Então, eu também acho que eu deveria ter mais inscritos. Eu acho que todo mundo que faz vídeos no YouTube sempre almeja ter mais inscritos. Mais e mais inscritos, porque é uma forma que a gente tem de saber que a gente tá fazendo a coisa certa. Que a gente tá indo pelo caminho certo. Então, toda vez que eu vejo que alguém fala, me deixa algum comentário dizendo que gostaria de ver no canal ou não, eu procuro realmente ouvir vocês e seguir isso. Porque vocês que são as pessoas que assistem os vídeos, não adianta eu fazer o vídeo pra mim, né? Então, foram coisas que eu fui aprendendo também. Calma aí que vai queimar, o papo cabeça faz queimar a comida. Foram coisas que eu fui aprendendo no decorrer dos anos aqui com o YouTube, entendeu? Que interessa muito... O que interessa mais a gente fazer coisas que interessam vocês do que coisas, assim, que interessam... Que poderiam parecer interessantes pra gente. É óbvio que eu não vou fazer coisas só porque interessam o público que eu não me identifique, entendeu? Então, dentro das coisas as quais eu me identifico, eu procuro trazer coisas que interessam pra vocês. Vamos ver próximos comentários. Olha aqui, a Daniele Monari e a Paula Pelegrini. Eu vou agradecer vocês pelos comentários que vocês deixaram no Último Cozinha e Fala que eu fiz. Muito obrigada pelo carinho, tá? Foi muito caloroso e significativo ler esse comentário de vocês, tá? Então, receita de pastel de feira, né? Você falou... A Milena Simpsons falou que tem... Simpsons. Falou que tem uma receita de pastel de feira, mas não dá essa receita aqui pra mim. Né? Cadê a receita? Vamos ver. Luciana Walter falou que era a primeira vez que ela tava assistindo o vídeo. Ela é do Rio Grande do Sul. Ah, eu acho que também tem um público no Rio Grande do Sul mesmo. Um beijo pra Luísa que falou... Fofa! Obrigada, tá? Vamos ver como é que tá lá o negócio. Ó lá. Tá vendo? Agora é a hora de fritar. Então, você deixa fritar. Aí o alho que tava aqui meio cru, ele vai acabar fritando junto nessa hora, entendeu? E aí tá quase pronto. Eu vou pôr a batata lá no micro-ondas, então, agora. Eu já falei dessa batata pra vocês antes. É aquela que vai no micro-ondas. Você deixa seis minutos e é pra fazer mesmo esses tipos de baked potato. Ela vem nesse plástico, tá vendo? Você não tem que fazer nada. Você só põe ela no micro-ondas. Deixa eu só ver aqui qual é o tempo. Porque tem dois tipos de batata que eu compro e elas têm um tempo mais ou menos parecido, só que não é totalmente. Seis a sete minutos. Eu vou deixar... Seis minutos, tá? Eu vou deixar. Essa daqui. Deixa seis minutos e ela vai ficar pronta e daí é só você colocar o recheio que você quiser. Deixa eu dar uma dica. Isso aqui, ó. Quando você vier para os Estados Unidos, compra esse pãozinho. É maravilhoso. Eu amo esse pãozinho. A Roberta, minha amiga, ela ama esse pãozinho. E toda vez que eu compro, eu lembro dela. Ó, quando você vê que ele tá assim bem torradinho, tá? Já pode desligar o fogo. Porque já tá pronto, tá? Aí você pode pôr mais salsinha se você quiser. Ou deixar assim mesmo. Ó, a batata ficou pronta. Tá aqui. É aquela... É muito quente, tá? Se você tá assistindo meu programa... Se você tá assistindo meu programa a primeira vez, o Cozinha e Fala... É aquela batata que eu mostrei pra vocês. Aí você tem que tirar ela aqui do saquinho, tá? E aí você põe num prato e abre. E você pode pôr o recheio que você quiser. Que daí vai tá pronto. Tá? Então eu vou pegar um prato. Né? Deus ajude a gente que a gente não faça nada de errado agora. Vou abrir. Vocês vão me ouvir gritar. Provavelmente eu vou queimar meu dedo. Porque vai tá quente. Aí você tira do... Ai. Do plástico. Ai. Gente. Tô aqui. Tira do plástico. É que tá muito quente mesmo. Mas tá tudo sob controle. Ah! Tá quente. Tirei do plástico. Tá vendo, ó? Batata. Fora do plástico. Coloca no prato. Aí você vai abrir ela aqui no meio. E colocar o... O recheio que a gente acabou de preparar. Tá? E está pronto o almoço. Ó, gente. Tá pronto. Ficou assim então a batata com o recheio, tá? Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou dessa receita. Compartilhar com seus amigos. E se você tá chegando aqui agora, então se inscreve no canal. Pra não perder mais nenhum Cozinha e Fala. Obrigada. Tchau. Tchau. E aí